Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. Hoje nós vamos assistir a história de Mac e Sky. Infelizmente, a série desse casal foi cancelada, não foi renovada para uma segunda temporada. Então, a gente vai ver em parte única tudo o que aconteceu aqui na história deles, né? Porque vocês sabem que a plataforma que faz essas séries aí ama cancelar séries boas, né? E essa aqui não é exceção. Então, antes de começar, não se esquece. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e comentário. Vocês sabem que é muito importante o like e o comentário, tá? Para fortalecer o canal. E agora vamos de história. Começou. Estava marcando semana após semana. Os jureiros se aglomeravam para ver seus jogos. Não, uma palavra. Armstrong. Então, Antón, o martelo. Armstrong. Luke McBentley não bateu nenhum recorde da Liga Nacional. Quando aparece um homem desse aqui, um rapaz desse aqui na minha frente, não tem como eu olhar no espelho e me sentir bonito, gente. Porque, né? Olha a beleza dele, olha para mim. É difícil, né? Dezenove ligações... Hambúrguer com fritas? Valeu. Vai querer ketchup? Claro. Aqui está. Obrigada. Boa refeição. A gente vai ficar bem. Não tem que ser a rainha do drama. Kaila. Olha, eu... E aí, Kay? Oi. Quem é a sua amiga? Você é o irmão da Kaila, né? Mark. É. Eu jogo no time de hóquei da escola. E gols são importantes no hóquei? Muito importantes. E esse aí é o seu capacete? É. Isso. Não. Ah, eu achei que fosse para poder caber nesse seu ego gigante. Ah, legal. Não, ele... Eu já gosto de casaco que começa brigando. Eu sempre falo isso aqui no canal. Quem já é antiga que sabe. Eu gosto de casaco que começa brigando. Ele é só bem padrão. Olha... É, você também é bem padrãozinho, né? Mas, quem sabe a gente se vê por aí. Eu não vou deixar meu ego gigante bater na porta quando eu sair. Não tem nenhuma picada de abelha, então... Balões? Ah, você assustou quando um deles estourou? Só estão zoando com você. Tenta não se levar tão a sério. O que é isso? Rabisco avançado. Aí, cuidado. Vai acabar estragando. É coisa do primeiro ano. Achei que a gente tinha a mesma idade. Me devolve. Você repetiu de ano? Aí, calma. Tá tranquilo. Eu perdi umas aulas no ano passado. Na verdade, muitas aulas. Não é tão importante assim. Tô com a naferida, né? Tô com coisas polêmicas. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Às vezes que a gente acaba magoando a pessoa sem nem ter intenção, né? Mas aí não adianta. Tudo bem, você pode me falar. Tava doente. Ah. Tá. Sinto muito. É, né? Ano passado eu tive um cisto no pé. Isso é nojento. Quase rasgaram a bolsa, mas não decidiu quem ia levar, né? Skye. Tá aí. Não entendi o surto dela do nada. Oi. Ah. O meu chamava Blah. Porque era como eu me sentia. E era como eu me sentia falando sobre isso. Além do mais, eu tenho um tio chamado Barry. O nome já tem dono. Olha só. Me desculpa se eu entendi errado. Ninguém gosta de ser tratado diferente. É, eu acho que não. Agora que você aprendeu essa lição de vida, é hora de começar a pensar em vingança. Três, dois, um, vai. Tá tudo bem aí? Tá. Tá tudo bem. Só me dá um segundo. Escuta. Tá tudo bem sim, né? Precidou até se ausentar. Ah, Mistral. Sim. Eu só queria que se gabasse com o nome dele. Três vezes. É, parece que tem umas coisas bem interessantes nesse parque. É, acho que não nos conhecemos. Eu sou o Carson. Eu trabalho lá, então... Vou. Beleza. Encontro marcado. Não é um encontro. Todo mundo vai. Tá ligado? Ah, e você pode me dar seu telefone? A gente já tá indo nessa, tá? A gente se vê depois. No evento. Sentiu ciúme e nem disfarçou, né, gente? Porque eu sou assim também. Nem consigo disfarçar quando eu tô com ciúme. Aí eu não vou nem julgar ele. Isso aqui, tá ligado? Olá. Foi mal. Trabalhamos o dia inteiro pra isso? Por isso, mandem. Não, não precisa de música. Se misturem aí. Qual é daquele azul ali? Framboesa? Meu favorito. Vou querer dois. Olha o seu, né? Oi. Belo movimento. Você é patinadora? Eu era. Agora eu sou garçanete. É, com licença? Ah, qual é? Vai trabalhar a noite toda? Eu tô feliz aqui com os meus amigos. Ela não tá interessada. Ih, vai empurrar daria aí. Ih, é uma boa briga, briga, briga. Agora eu brigando. Na série. Mas eu quero ser seu amigo. Eu também quero. Boa sorte no jogo hoje, Mac. Tá. Hã? Ele viu ela com um ex. Aí no outro dia, na lanchonete, ele já ignorou ela totalmente. Gente, eu acho que eu sou o Mac na vida real. Porque eu tenho muitas coisas que ele fez aqui que eu me identifiquei. Ah, tá. É, né, assim, tá enferrujada, tem um bom tempo, já que você achou que é chegada no birueta, não é assim. É, amei, a gente já vai parar logo os dois no hospital, né, espero que lá seja bom, porque se for parar aqui na UPA do Rio de Janeiro, meu amor, vai ficar aí três dias só esperando o atendimento e não vai ser atendido. Oi, o que aconteceu? Eu entrei numa briga com o disco. Ele tá bem. Skye? Tá tudo bem? O que houve? É, meio que tirei meu capacete no gelo, aí a gente vai ter galos que combinam, não é? Nossa, que romântico. Não, eu sou seu ego gigante. É. Ah, você se esforçou. Não, a culpa é minha de você estar aqui. Eu sabia que você tinha me empurrado. Você tá com inveja do meu salto duplo. Fiz o Jacob ir embora, eu descobri sobre a patinação e eu fiquei bravo. E ele fugiu. Olha, Skye, me desculpa, eu posso ir pra outra ala, tá legal? Você literalmente colocou o Jacob no táxi? Forçou ele a não falar pra Keyla? Você deu um empurrãozinho e o cara dando pé. É, mas você se machucou. Que foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Não era... A melhor coisa que poderia ter acontecido dela é se machucar. É. Conceitos diferentes, né? De vida. Tem a reação que eu tava esperando. Deu me machucar. Isso vai mostrar que eu aguento umas pancadas. Se me deixarem sair daqui, achei que a Keyla viesse. Só que bem cedinho. Essa manhã? Foi. Acho que seu cérebro tá mais confuso do que pensa. Ela nem entrou. Eu tô cansada de todo mundo achar que eu sou de porcelana. Eu sei que ela quer o meu bem, mas eu quero a minha vida de volta. Tá legal. Foi você que pediu. É o nível desses brinqueiros de rodar. Para. Eu fiquei tonta. Você quer que eu pegue uma mantinha pra não quebrar a porcelana? Ai, meu Deus. Eu acho melhor eu ficar sentada mais um pouquinho. É, boa ideia. Melhor mesmo. Peraí. Tá falando do ano passado, é isso? É, talvez. Pois é. Agora é só... Ok. Não posso jogar no momento. Dá tudo errado. Não posso mentir pra mim e... dizer que é porque eu tô preocupado com você. Ou porque todo mundo tá contando comigo. Sempre que as coisas estão indo bem, eu tenho a sensação de que a qualquer segunda elas podem dar errado. E eu... odeio isso. As crianças atrapalhando o momento que ia rolar o beijo, que eu já tava ansioso pra isso acontecer, né? As crianças vêm e destrói tudo. É a minha compulsão ou isso tem gosto de hortelã? Fazia tempo que eu não me divertia. Tá legal. Já não me deixa tão feliz assim. E acho que isso já faz um tempo. Por que eu disse aquilo? Você tava chateado. E acabou explodindo. O seu pai sabe disso. O mais importante é que ele te conhece. Não sei se eu me conheço mais. Quer mesmo desistir? E como vai impressionar as garotas? Eu só não quero me sentir assim. Preciso andar um pouco. Vem aí os dois se quebraram de novo. Então? Viu? Eu sabia. Vai ter que achar outro esporte. Garota, isso foi muito legal. Vamos dar uns giros? Claro. Giros. Botou ele em segundo lugar, né? Pensei que o primeiro ia ser ela mesmo, mas foi a amiga. Mas eu vou falar com ela. Seja o que isso for, ela foi minha parceira primeiro. Olha, é melhor a gente sair do gelo. Os hammers vão chegar. Não. Tá brincando? Ai, finalmente, né? No baixo tem um flagra normal. Ainda jogaram um holofote de luz assim, ó. Boom. Olha ali a baixaria acontecendo ali. Meu Deus. Você me dispensou, depois mentiu pra mim. O Mark tava mesmo muito mal. Eu só queria ajudar ele. Eu achei que você tava empolgada com a nossa parceria. Elas faziam isso? Para, Sky. Kayla, isso não é verdade. Kayla! Oi. Oi. A gente não conversou muito depois do lance. É? Eu não quero falar sobre isso. Tá, é claro. Oi. É bom ver você e a Kayla conversando de novo. E um claro. E em alguns dias bons eu ganho um agente CV. Isso não é bem uma conversa. Pelo menos não enchem seu capacete com espuma todo dia. Eu achei que era meu. Eles precisam saber que você não deu caderno pro caso. Isso não importa. Você não escreve as táticas do Armstrong. Eu acho que fazer a coreografia com o Carson no parque não foi nada legal. Foi tão estranho. Eu vou ver se seu pai precisa de uma ajuda com a churrasqueira. Meu Deus. O climão que ficou depois daquele flagra, né? Claro. Olha, eu posso ajudar se você quiser. Eu tô bem. Eu não sei se você viu, mas os Hammers me perdoaram pelo lance do caderno e... Lá fora. Agora. É um sonho. E se eu contasse, isso ia parecer real. Acorda, Mack. Isso é real. O que você quer de mim, Sky? Beleza. Eu recuso, então. Não, nada disso. Mesmo se fosse sério, eu não ia deixar. É uma oportunidade brilhante. Você não vai jogar isso fora por mim. Isso tá mesmo acontecendo. Tá. Tá sim. Compreensivo, né? Pelo menos não obrigou ela a ficar aí vendo esse jogo chato. Sabia que ia ser legal. Faça algo brilhante e heróico pra mim. Pode deixar. Ah, verdade. Os famosos rinques de patinação de barbados. Você me entendeu. Péssimas notícias. Tenho certeza? Tenho. São simplesmente horríveis. Eu não aceitei a oferta. O quê? Mack? Tá vincando. Então, acho que vamos ficar na Inglaterra. O que acha? Uma dupla de garotas sendo contra as regras? Então, vamos mudar as regras. Mudaram tantas regras que não tiveram nem a segunda temporada, coitado. Pra mudar as regras direito, né? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Saindo desse vídeo, assista a outros vídeos do canal. Nada faz sentido. Beijos. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.